As comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos na Sessão Solena em Torres Novas, que decorreu no Parque da Liberdade, na manhã desta quinta-feira, 25 de abril, ficaram marcadas por alertas às ameaças à liberdade e à democracia, através do populismo e fascismo disfarçado. Também não foram esquecidas nos discursos as conquistas de abril, como o Sistema Nacional de Saúde, o acesso à educação e as liberdades para as mulheres que viviam especialmente oprimidas pela ditadura. No geral, os partidos políticos com assento na Assembleia Municipal de Torres Novas, à exceção do Movimento pela Nossa Terra, que por opção não se fez representar, destacaram a relevância do poder local como garante da luta por melhores condições de vida para as populações. O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, foi o último a discursar momentos antes de homenagear 30 figuras de destaque na comunidade torrejana. O genuíno espírito democrático não tolera ditaduras e, muito menos, permitir criá-las. E isso está nas mãos de cada um de nós.